Olá NFT Hunters, saudação Vulcana. Galera, é o seguinte, eu tô aqui trabalhando, mas eu vou fazer esse vídeo pra vocês, tá? Like, 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 né? Vai tá aí no primeiro, no subtítulo, like, 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 como sempre, tá? Dale galera, beleza! NFT da madruga no canal Crypto Orgânico. Abraço pra você, Crypto Orgânico, então eu tava dando uma olhada aqui no canal dele, ele pegou essa NFT, ai, cadê a NFT que ele pegou? Essa aqui do carro, tá? Aí eu peguei o macete dele, já vou fazer pra você ver ele aqui, tá? Abraço pro esse rapaz, Crypto Orgânico. Aqui, ó. Eu tô num trampo aqui, ó. Fazendo a segurança do supermercado. Tá vendo? Mas eu vou fazer o vídeo pra vocês aqui, que é importante, tá? Não, era pra eu fazer isso. Tá ok. Então tá, a gente vai aqui... História? História? Eu acho que é história, né? Bora ver se é história. Tira do português aqui e história. Acho que é esse aqui. É aqui. Aqui vem Discovery Marketplace, tá? E vem aqui, direto aqui, nesse daqui, que é esse que a gente vai achar, tá? Ok. E já toca aqui em cima e já vem clamar aqui embaixo. Em todas as contas que você tiver, tá bom? Daí já foi, né? Aqui é o meu showtime. Tá bom, Ralida? Tá bom, Ralida? Tá bom, Ralida? Tá bom, tu vai bem? Tranquilo, irmão? Tá bom, Ralida? Tá bom? Tá bom, Ralida? Tá bom. Esse é uma video do YouTube. Então tá ficando aqui, ó. O último que eu fiz foi o... O meu nome é dele mesmo? Vocês conhecem ele? Man Diesel. Ok. Nick aí dentro do subtilio pra você recolher, tá bom? No Cent, eu tô dando esse rapaz aqui, ó. Pronto, demorou um pouco pra abrir, mas vocês sabem quem é, né? Conhece ele aqui? Sim. É o Xavier. Então, galera, não demora muito, eu tô lançando esse daqui, tá? Vai ser a coleção Nice Villain. Eu tô fazendo vários itens todo dia, homenageando vários ícones do cinema aí, né? Anime, tudo. Tô colocando aí, tá saindo uma coisa bacana. Eu tô dando pelo momento, mas eu vou fazer uma coleção Neteris daí. Eu ia fazer só 6 mil, mas acho que eu vou fazer 10 mil agora, tá bom? Tem esse vídeo aqui que eu vou deixar, que é do Bezerra também, tá? Pra você recolher a UFC Strike NFT. Eu não posso recolher, porque aqui na minha região não tá deixando recolher, mas eu vou deixar o vídeo pra você ver, tá? Bom, aqui na comunidade a gente tá colocando vários NFT da Centis aqui, tá? Inclusive os meus. E esse daqui é o macete que só eu tenho, tá? Eu vou botar aqui pra vocês. Então, esse daqui é o pulo do gato, galera. A gente abre aqui. Vou deixar o link no subtítulo pra você. Ao invés de você ficar se matando, procurando NFT novo e tudo mais, aqui não. Aqui você vai ver o cara lançando NFT na Centis e você vai fazendo a subscrição dos que você não está subscrito, né? E vai recolhendo tudo que está atualizado na Centis. Pra você ver, olha, meu último NFT é esse daqui, atualizado na Centis. E aí o que é que você vai fazer? Você vai fazer a subscrição, né? E você vai no canal da pessoa. Por exemplo, o meu aqui. Vou no canal do NFT Hunter, né? Aí eu vou colocar e subscrever e vou pegar tudo que está aberto dele, entendeu? Vocês estão entendendo? Bora voltar aqui. Por exemplo, um que eu não estou aberto. Esse daqui, Filipe, eu já estou. Lumate. Filipe, eu acho que eu já estou esse daqui. Peraí, rapidinho. Por exemplo, esse daqui, esse daqui, olha, eu não estava escrito, né? O Fufo Profit, né? Aí eu já apertei aqui, abriu essa janela. Eu vou me subscrever no Fufo Profit. Pronto. E aí todos os lançamentos da Centis, você vai estar se inscrevendo e coletando, tá vendo? Então, você pode pegar alguém interessante que no futuro, como a NFT Hunter, eu tenho certeza que vai dar bom um outro projeto que vai dar bom também aqui na Centis, entendeu? Esse daqui, todo dia, traz um novo também. Eu gosto de recolher dele, né? E aí você vai ficar caçado. Esse daqui eu não conheço. Esse daqui eu não estou nele. Bora ver. Esse daqui eu não estou nesse daqui. Olha, está vendo? Tá bonito o NFT dele, tá vendo? Zumbi Jackson. Pronto. Já peguei. Já deu o tá escrito nele, tá vendo? Bora ver se tem outro que eu não conheço. Esse daqui eu não conheço. Vai antes. Bora ver aqui. E aí o link vai estar no subtítulo. Você vai poder estar aclamando também. Pega, meu pau, pai. Não. Me rouba logo. Vou não. Nesse daí eu não vou. Tá vendo? Aí você vai procurando com calma. Esse daqui tem um bocado dele, hein? Eu recolho um bocado, tá show. Você vai vendo que foi recolhido, que está sendo lançado no dia ali, né? E vai subscrevendo os que você. Esse daqui eu não sou subscrito. E aí você vai ter uma oportunidade. É como se fosse um marketing ali do... Olha, tá vendo? Subscrito. Do showtime. Do showtime. Vou fechar aqui. Bora coletar. Tá bom? Eu não sei se vocês quiserem coletar no centro o dia todo aqui com esse link vai dar, tá? Aquele abraço. Um abraço aí pro... O meu nome dele? Um abraço pro... Crypto Orgânico, tá? Que eu estou pegando mais NFT por causa dele também. E deixei o link dele e do Bezerra aí pra você ver o vídeo, tá? Não deixe de ir no Bezerra pegar e recolher os NFT da Galaxy. Tem uma par. Aquele abraço. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Felizmente eu tenho que fazer assim os vídeos esses dias. Estou sem tempo. Fui, galera. Vai no subtítulo recolher os NFT. Fui.